E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia, mano, de eu fazer uma coisa, mano. Hoje é dia da gente sair pra causar com o meu carro novo, né, mano? Com esse Audi R8 aqui. Quem acompanha aqui o canal tá ligado que esse aqui é meu carro novo. Eu não fiquei muito tempo com ele, porque aconteceu um grande imprevisto no final de 2020, aonde eu comecei o ano sem meu Audi R8. E agora, mano, que ele voltou pra casa, eu tipo assim, eu não aguento. Eu quero andar nele a todo momento, sabe? Tipo, se deixar, eu ando no carro sem ter o que fazer, só por andar mesmo umas quatro vezes por dia. Tipo, e eu não tô brincando. E gente, nesse momento aqui agora, ó, vou ligar aqui a nave. É a primeira partida do dia, vocês vão ouvir aí o ronco da criança, né? Tá no famoso cold start, então ele tem que dar uma esquentada antes da gente sair. Por isso eu dou essa partida. E, ó, vamos lá, vamos lá, né? Ó, vamos ligar aqui pra vocês verem o barulhinho do bicho, como que tá, né, mano? Porque eu troquei o escape dele, né? E, então, o bichão tá berrando mais que o meu irmão. Olha isso, mano. Você é louco, né? Então, vou ser sincero, vou baterar, né? O negócio berra muito. Mas também, né, estamos falando aí do motor V10. Vou abrir aqui pra vocês, ó, o botãozinho que abre lá atrás é aqui. Pra mostrar aqui o motor, tá ligado? Pra vocês entenderem. Olha o tamanho do motor desse carro, mano. Olha o tamanho desse motor. É louco, mano. É, moleque. Ó, esquentou. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas dá tipo um assovio, mano. Na hora que termina de encantar o cold start, eu fico pirado nesse assovio. Vamos fechar aqui. Aí, fechamos aqui o porta-mala. Já quero pedir sua ajuda deixando o like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal, estamos em rumo a 14 milhões de inscritos. E a sua inscrição é muito importante pra gente atingir essa meta. Vamos entrando aqui. Hei, moleque. Aqui, ó. Fibrinha de carbono aqui. O negócio é um nojo, hein, mano? Fibrinha de carbono. Olha o ronco, mano. Cê é louco. Bom, não dá pra acelerar tanto porque acabou de finalizar o cold start. Então o motor ainda não tá tão quente. Então, vou só dar um tempinho aqui e vamos sair pra rua. Vamos causar de Audi R8. Bora lá. Bora acelerar esse negócio. Porque, mano, isso aqui é um sonho que eu tô vivendo. E tenho certeza que vocês vão curtir demais aí os próximos vídeos que estão por vir. Até porque eu tô indo viajar com o carro já, já. E vai sair muito vídeo da hora. Então, fica ligado aí. Não perde os vídeos. Deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Uma aceleradinha aqui, ó. Só enquanto vocês esperam esquentar junto comigo. Cê é doido, né, mano? Tá perrando muito. Tá mal. Bom, rapaziada. Vou dar uma lesão de R8. E, mano, vou fazer o seguinte, velho. Acho que não tem lugar mais top pra gente dar aquela causada de R8 do que o nosso raiz. Lago de Londrina, né? O lago é raiz demais. Sempre movimentado, tá ligado? Essa região aqui tem bastante movimento, bastante, né? Então, ó, vou dar uma causadinha aí hoje. E esse vídeo aqui merece muito like de vocês, é sério. Merece muito like de vocês. Então, aprendi a fazer um negócio aqui, velho, nervoso aqui, rapaziada. Ó, vou mostrar. É a reduzida do acelerado, ó. Ó o local. Você é louco, que reduzida bonita, mano. Que reduzida bonita, né? Fala aí, rapaziada. Show demais, mano. Show demais essa reduzida aqui. Cê tá doido, mano? Tá louco, filho. Essa reduzida aqui não dá não, cachorro. Que pancada, mano. É isso. Então, brabo, mano. Brabo. Você é louco, bichinho. BR, mano. Bichinho BR, rapaziada. Olha o ponto disso, mano. Não matou. Aí, ó. Vocês vão ver, ó. Presta atenção. Do jeito que ele meio que vai esticar, macho, ó. Tá com o Sporting desligado, tá ligado? Já reduziu sozinho. Já reduziu sozinho, sabe? Tá, Sporting sozinho, mano. Olha a reduzida que ele dá, velho. Câmbio automático, tá ligado? Câmbio automático dá uma reduzida dessa. Vai, velho, é chave, pichas, ó. Ele é chave. Também dá pra nós pegar e ligar o modo manual nele, sem dar o toque no campo. Só dando um tapo aqui na borboleta, velho, mano. Só desativado a borboleta, porque ele já ficou no modo manual pra mim. Já ficou. Eu não lembro se depois de um penhoco ele volta ao normal. Eu acho que sem o Moto Sport ele volta. Como o Moto Sport tá ligado, acaba aí não voltando. Olha a reduzida. Célula, né, mano? Pancado demais. Agora, vamos dar uma causadinha aqui, né, mano? Com esse lado aqui. Célula, ó. Esse lado, né? Vamos ver aí, mano. É o lugar certo pra ele usar, mano. É o lugar certo pra ele se causar. Entendeu, então? Olhou, parceiro? Olhou? Olha só, mano. Ela zoa, hein? O que eu faço? Vamos tentar conversar com ela, rapazinha. Vamos, mano. Tentar conversar com ela, hein? Mas é o seguinte, vamos estacionar aqui, né? Estacionar aqui, ó, vamos ver. Vamos ver se ela vai passar aqui. Ela tava ali, não sei lá. Não dá, né? Estacionar aqui. Estacionar aqui. Vamos ver. Vai dar uma causadinha, né? Mano, não estou com projetos que produzem os lugares, velho. Vocês não têm noção. Top, né? Top demais, mano. Célula. Bom, vamos ver o seguinte. Dá um tempinho aqui. Não sei se é melhor passar aqui. Eu vou tentar conversar com ela. Vamos ver como que vai ser, tá ligado? Não sei se vai dar certo, se não vai. Vou tentar. Vou tentar, tá ligado? Aí, aí. E aí, Mike? Beleza? Pode tirar uma foto? Pode? Pode. Entra aí pra tirar. Entra lá. Vou tirar uma foto também. Entra aí, mas tira rapidinho que eu vou conversar. Eu vou tentar conversar com aquela menina ali, ó. Vem, 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 vem. Como que você chama? Eduardo. Eduardo. É nóis, louco da cabeça. Tamo junto? Pera aí. Tira aí, tira aí. Não dá, beleza? Aí. Aí. Valeu, Eduardo. É nóis. Valeu. Opa, valeu. Valeu, irmãs. Tchau. 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 Passou ali, vamos fazer o seguinte. Vamos andar aqui. Vamos parar aqui. Oi, mano. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Oi, você? Beleza. Viu? Eu mudei pra cá agora. Tô meio perdido aqui na cidade, sabe? Sim. Pensei assim, se de repente você não, sei lá, não podia me mostrar como que é as coisas por aqui, sabe? Meu, tô conhecendo aqui ainda. Entendi. Você não vai me falar não, né? Como assim? Como assim? Eu te conheço. Sério? É, eu te conheço. Não, porque assim, é que eu vi o Celi, e aí eu tava pensando, de repente, sei lá, não podia... Mas você vai acabar me trolando, hein? Ah, poxa. Mas se sim, eu te conheço. Mas eu não tô em busca de nenhuma interesseira. Ah, não. Mas agora sim. Não sei. Se quiser, de repente, dar uma volta, hein? Você tá indo aonde? Tá indo trabalhar agora. Você tá indo trabalhar? Trabalhar. Ah, entendi. É longe daqui? Não, é pertinho. Aqui do lado. É? Sim. Quer uma carona? Ah, mas será? Você vai me trolar? Não vou trolar, não. Vai me trolar, sim. Poxa, eu tinha parado ali pra te conhecer, os meninos vêm e tiram uma foto, fiquei com vergonha de conversar com você na frente deles. Sim. Ah, então... Será que eu vou? Você vai me trolar, meu? Não vou trolar, não, pô. Então vamos, então, vai. Aceita a carona? Ó. Pega com a carona aí, pô. Se você me trolar, você vai ver, Mike. Não vou trolar, não. Vou trolar, não. Espero que não me trola mesmo. Mas é assim, é... Você não é interesseira, não, né? Não, não sou. Se for interesseira, eu tenho que deixar a pé, sabe? Não sou, não. Não é? Não. Nossa, mas eu já não tô pra trolar, não. É que na verdade eu queria fazer um vídeo dando uma volta, sabe? E aí eu vi que você tava ali caminhando. Sim. E aí eu pensei, falei, meu, às vezes não custa nada, sei lá, tentar conversar ali com a menina ali, né? Tá certo, né? Mas de repente aí ela... Você vê, não controla nada, né? Tipo... É, então. E... Que bom que você aceitou a carona, né? Sim, né? Que bom que você aceitou. Vá daqui, continua a pé, né? É. Vai acabar com a carona, chega mais rápido em casa. Sim, sim. Vai trabalhar, na verdade, né? Vai trabalhar agora, né? É, onde? Hã? Vamos te dar uma carona. Vai me dar uma carona. Pra que lado que eu vou pra cá, pra cá? Pra mim que você vai achar mais rápido. É. Qual que é o nome da rua? Fala pra mim que é mais fácil. Vai na Rua Colômbia. Rua Colômbia. Isso. Meu Deus, virei Uber aqui sem querer, hein? É, você tá vendo? Poxa, cadê aqui? É cada coisa. Rua Colômbia. Isso. Rua Colômbia. Rua Colômbia, eu vou colocar aqui. Rua Colômbia. Eu vou indo pra cá. Esse lado aqui. Tá até esportivo. Ué, mas o negócio não tá achando aqui, ó. Ó, não faça isso, viu? Dirigir. Eita. No celular, né? Ah, achei aqui. Vamos ver. Achou? Ia, não ia. Parece que eu tô muito bem seguros. Não queria... Vamos ver. Ah, é que pertinho, mano? Pertinho, do lado. Pertinho, sim. E viu, você é solteira? Sou solteira. Solteira? Ah, tá, né? Porque eu nem perguntei isso antes de entrar, né? Sou solteira. Eu ia ter perguntado, né? Terminei o relacionamento. Não, não namoro, não. Namoro, não? Não, não namoro. Sorteira? Sorteira. Ah, beleza. Aí sim, hein? Eu só colocava o cinto aí, hein? Coloca o cinto que é melhor, entendeu? Vai que, né? Vai que, né? Vai que não toma multa, né? Nem, vai que não toma multa. Poxa, daí vai sair caro pra mim, hein? Sai caro? Esse Uber aí, sair meio caro. Tá, mas vai lá. Tá, tá, achou aí. Achou o negócio aqui. Prende? Nada. Aí sim, hein? Vai achar. E... Você tava passeando por ali? Tava passeando. Por ali, tomava água de pouco, né? Tomava água de pouco? Você ia subir tudo isso aqui a pé? Ia ter que caminhar. Sério? Sério. Ô, louco, mas pra que caminhar tanto? Então, né, sorte de cima que você apareceu. Sorte, hein? Sorte. Sorte. Passamos por ali. E você mora aqui por perto? Moro. Ah, entendi. Legal, hein? E você já me conhecia? Então, dos vídeos que você faz de pôr nas meninas, eu falei, ah, não. Não acredito. Você achou que era trollagem? É, mas é claro, é só que pôr nas meninas. Mas por que trollar você? Porque tem que rolar todo mundo não vai. Mas eu nem tava de Uno. Agora, se você xinga o meu Uno, eu não ia gostar, não, hein? Ah, você acha que eu ia xingar, né? Eu já ia conhecer, capaz, né? É. Então, vou comprar uma fantasia. Vai ter jeito, ele vai desmascarar tudo, sabe? Sim, tá, né? Vou comprar uma fantasia, quem sabe aí, né? Pra você ver. Porque... Não estaram me reconhecendo mesmo aí, que é complicado. Sim, sim. Complicado, complicado. Vou ganhar uma gorjeta aí, do Uber, mano. Oi. Então, vamos ganhar uma gorjeta, não? Ah, vai, né? Não? Vai. Vai sim. Vai, sim. Corjetinha. Nada sai de graça, como se diz, né? Vamos só aqui, já foi uns 40 reais com essa linha. Olha só, que Uber é cara, né? É Uber particular agora. É, então, vamos falar pra você aí. Ai, meu Deus. Não é todo dia que o Uber aceita fazer uma corrida dessa, não? Então, mas... Ah, pra você ver, pra mim ter ido dar uma zoada ali no lago, eu acabo aqui fazendo Uber. Ai, é complicado, né? É complicado. Se eu oferecer a carona, não tem como falar que não. É, nisso aí eu tenho que concordar, né? Tá, mano. Nisso eu tenho que concordar que eu ofereci a carona mesmo. Então, você tá certo nessa parte. Já? Aqui perto já, ó. Aqui perto já. Ó, look aí, você ganhou o Uber Black do nada, hein? Você viu? Mas pode ser reto. Beleza. Pô, a Colômbia é essa aqui agora, né? É, mas pode ser reto. Posso ser reto? Sim. Agora é na alta esquina. Na alta esquina? Por que na alta esquina? Porque sim, não pode mais pra na alta esquina agora. Pra ninguém ver se chegando? Claro, ué. Chegar é coisa, mas não vai aqui. Não é, mas... Pode ser aqui? Sim. Ó, se eu estivesse fazendo Uber aqui, você ia ter que dar uma nota 5 pra mim, hein? Nossa Senhora, é verdade, né? Mas, ó, passa esse número aí, ó. Quem sabe, né? Será que eu passo? Boa queira. Quem sabe, né? Não sei lá, né? Não converso outra hora. Mas foi bom, hein? Conhecer alguém de novo. Que bom conhecer gente novas, né? É, então. Vamos voltar lá pro lago, lá, ver se eu consigo dar uma causada lá. Vai lá que você causa sim, tá? Tchau, mãe. Tchau, tchau. Obrigada, tá? Se cuidem. Você também. Se me travar, você já sabe, hein? Só se pedir. Só se pedir. Só se querer. Não tem que falar nada, não. Tchau. Tchau. E aí, rapaziada. Sei lá, né? R8 é esquisito, né? A gente faz amizade fácil. E R8 você faz amizade, assim. Do nada, tá ligado? E que ela aceitou. Olha, cara. Olha o que passou aqui, ó. Não tem telefone dela. Não sei nem se eu vou mandar uma mensagem, né? Porque... Não sei, mano. Não sei, não sei, não sei, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Já que causar no lago acabou não dando certo. Eu vou pegar e vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Deu certo encontrar uma mina, né? Conhecer uma mina. Quem sabe aí não se torna uma amizade, né? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Se inscreve aí no canal. Também rumo a 14 milhões de inscritos. E logo, logo, tô indo viajar. Vai ter muito vídeo top dessa viagem. Então, fica ligado aqui no canal. Não perde nenhum vídeo, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.